Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma espécie de cálvar ameaçada? Em Portugal Continental existem duas espécies de tartaruga vulgarmente conhecidas por cágaros. São elas o cágaro mediterrâneco e o cágaro de carapaça estriava. O cágaro mediterrâneco é a espécie mais comum em Portugal e pode crescer até aos 25 centímetros. O cágaro de carapaça estriava é a mais pequena e cresce no máximo até aos 26 centímetros. E tu, já viste um cágaro? Lышendo? 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 E tu, já viste um cágaro? Lышendo? Lышendo?